E hoje vamos conversar com a Cerâmica Ferreira, é especialista em filtros. Olha, filtros de toda espécie, tamanho, enfim, uma maravilha. O João Paulo está aí, fez umas imagens lindíssimas, realmente é uma produção. É a maior do Nordeste inteiro, eles dizem que vende para todos os estados do Nordeste a Cerâmica Ferreira, lá de Santana do São Francisco. E você também tem momentos em compartilhar bonito, o harmonismo do Tured, a dica jurídica com o Bruno Cirilo. A gente vai um pouco de trolou para trazer esse programa, Rei do Indinho, feito com carinho para você. Amanhã será um lindo dia, da mais louca medida que se possa imaginar. Amanhã, amanhã. O amanhã, o seu amanhã, você é quem faz. E você tem que fazer seu amanhã hoje. Programa-se hoje. Você quer dar um upgrade? Você quer dar um arrojo no seu trabalho? Hoje não tem como você fugir das redes sociais, né? Esse é o caminho, essa é a forma de fazer. E esse aqui é o seu local de divulgar, de fazer a sua live, de mostrar o seu trabalho, né? De criar o seu público através das redes sociais, em três redes simultaneamente, ao mesmo tempo, com a mesma qualidade. Então, a gente pode fazer no seu YouTube, no seu canal de YouTube, no seu Facebook, no seu público de Instagram. Então, todos ao mesmo tempo, com a mesma qualidade, com som digital, né? Tudo digital, tudo de forma limpa, como você está ouvindo agora. Com três câmeras Full HD, mostrando a imagem, de fato, com extrema qualidade. O seu patrocinador está aí sempre à exposição. Não tem melhor forma de você expor o seu patrocinador. E você, empresário, quer patrocinar o seu artista. Então, está aí a imagem da sua empresa com o seu artista, com a cultura, divulgando o trabalho do seu artista. Enfim, de forma autêntica e digitalizado, né? Isso nas redes sociais, para o mundo inteiro, né? Então, deixar de ser essa coisa pequena, né? E esse é o espaço, esse é o canal. Com uma luz de show, com a luz. A gente faz a luz que você, você é quem diz, qual é a sua personalidade. Então, vamos fazer a sua personalidade musical aqui. Então, entre em contato, está aí o nosso telefone. E também temos o piano, que está à disposição, não só para fazer sua live, mostrar o seu trabalho, mas também alugamos para o seu evento, em qualquer parte. Levamos o piano, o buscamos com toda a comunidade, e fazer e tornar o seu evento muito mais belo, muito mais harmonioso, com exatamente um piano de qualidade. Olha, você vai fazendo uma viagem, uma viagem no tempo, aqui em Santana do São Francisco, e encontro as minhas memórias, né? A minha infância. Eu estou na fonte, na fonte viva, que é a cerâmica matuta, com o meu amigo Leão, Leão Ferreira? Leão Ferreira. Leão Ferreira, meu primo. Ah, estamos em casa. Pois é, eu estou exatamente na cerâmica matuta, que é a maior cerâmica de filtros de cerâmicas do Nordeste. Estou correto, Leão? Uma delas, uma delas. Eu vou dizer, é de minha família e tal, caramba. É a melhor, é a maior. Leão, me conta um pouquinho sobre a história da cerâmica matuta. É cerâmica o fundamento dela, começou com meus pais, né? São pessoas que vêm, que trabalhou até o final dos dias deles, né? Junto com o meu tio e várias e várias pessoas de Santana que fabricam artesanato, né? Artesanato se entende, tem variados artesanatos, né? Os jarros de planta, jarros para pintura, para enfeites, enfim, outras coisas mais. E o povo sobreveve, 50% aqui de Santana sobreveve disso. E também entrou na linha o filtro. Que é um tecílio, né? É. Doméstico, fantástico. Isso, isso. É tão aprovado que é... Os médicos também falaram que é o melhor, né? Eu não vou dizer, nós não vamos se gabar que é o melhor, porque ele tem outro material que vem nele, né? Que é a vela e a torneira, que faz o complemento do filtro. Mas a manutenção da água é essa cerâmica que vai dar esse frescor, né? É, esse frescor da água que o pessoal sempre fala, gosta, né? E aí nós estamos na mesma linhagem dele. Ô, Leão, a cerâmica matuta hoje tem quantos funcionários? Hoje ela tem 10. 10 funcionários. Então 10 famílias dependem da cerâmica sua. E quantos filtros vocês produzem por mês aqui? Olha, no inverno nós fabricamos pouco, porque ele no inverno ele não... Ele é pouco, por quê? Porque é pra enxugar, ele custa mais... A demora, o tempo... A demora, o tempo... É, no inverno aí a escala seja maior, entendeu? E graças a Deus, Deus sempre abre as portas, né? E sempre o pessoal... Mas você tem uma média de quantos filtros você produz? Mil... 2 mil filtros... Olha, a área aqui, o João Paulo, nosso cinegrafista, já fez e tá aqui na ilustração das imagens... Isso aqui é grande e não tem onde você passar. Tem que passar pra não tropeçar em filtro dessa forma aqui, ó. Então percebe-se que vocês vêm de... Além do Nordeste, qual a outra região que vocês... Não, a nossa região, os principais são o Sergipe mesmo, Alagoas, Pernambuco e Bahia, né? Quando sai pra outro estado, já é mais uma escala de filtros. Você sabe que o Genil Saragão tá com um projeto turístico pra alavancar Santana de São Francisco? E ele me disse assim, olha, você vai no filtro, na cerâmica matuto, porque vamos mandar pra todo mundo os filtros da cerâmica matuto, né? É a nova forma de beber água, de conservar a água, né? É, nós temos também... Água, vida, saúde, né? Você também tem outro segmento... Não, num momento a gente só fabrica filtro. Filtro. Só fabricamos filtro. Outros estados também fabricam, entendeu? Então, do Nordeste a gente também tá no meio, né? Uma das maiores... Claro, lógico. Tem São Paulo também, que sempre distribui... Ah, mas não é a mesma coisa, né? Eu já soube, não é a mesma coisa, né? Mas, até hoje, nós estamos trabalhando. Eu tenho também meus irmãos, que me acompanham também. Nós trabalhamos tudo junto, né? Alguns trabalham na prefeitura e outros ficam aqui nesse segmento. Aí, nós temos Leiva, Liege, Linto, Leúdo... É o que diz a música do nosso Rei do Bairro, é de pai pra fio, né? É. E aí, ele vai se levando, vai se construindo esse sonho que tornou objetivo. Foi o sonho um dia dos seus pais. Isso. E hoje é o objetivo dos filhos em continuar, em seguir com isso. Parabéns, né? Sucesso a vocês e desejando sempre boas vendas, né? E que a cerâmica se multiplique cada dia mais. Parabéns, Leão. E eu agradeço muito, desculpando aí, que não me... Não. Eu agradeço muito aquele cidadão, que o nome dele é... É Genil Saragão. Genil Saragão, pela sua entrevista, que foi uma grande surpresa, né? Eu tenho que agradecer, né? As pessoas que têm um bom coração e queiram levantar junto com a gente. Saiba que depois do mês de outubro, a Cerâmica Matuto vai estar no mundo inteiro, viu? Porra, que beijo. É, vai estar e você vai fazer sucesso, pronto. É um sucesso. A mulherada não vai deixar o seu telefone em paz, viu? Esconda, viu? Gente, olha, qual visitar Santana de São Francisco? Vem aqui, vem visitar de perto a Cerâmica Matuta. Você vai se surpreender, né? Fica conosco, a gente vai sonar o Policultural, voltando em seguida. Música é a melhor companhia. Leve sempre, ouça sempre a boa música. No CD's de João Moura, você alimenta a alma e aquece o coração. Adquira os CDs e leve o show para a sua cidade. Faça a sua festa transpirar de emoção. João Moura, porque é tempo de amar. Contato, 799-999-72-4802. Música E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí